Fala galera, beleza? Pessoal, se você quiser comprar ou vender conta de qualquer jogo, maiszup.com.br Você pode anunciar e vender a sua conta aqui, ou você pode vir aqui, escolher a categoria de qualquer jogo, clicar e escolher a conta que você quer comprar, beleza? Eu vou deixar o link na descrição, mano, maiszup.com.br, valeu! Fala galera, beleza? Pessoal, eu tô trazendo muita novidade aqui nesse vídeo, então deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, comenta um monte de coisa que eu vou tá lendo todos os comentários, beleza? Quero começar o vídeo falando um salve especial pro Matheus e o Silas da Fudrus, mano. Moleque acabou de me vender um monte de carta, olha o tanto de cartinha que ele me vendeu. Muita cartinha mesmo, vai ajudar a gente pra tá fazendo evoluçãozinha aqui na conta. Galera, trago novidades, quais são? Depois da saga incrível, da minha roupa gold, veio o gold do chapéu, velho, e eu nem tinha visto. E olha essa arma aqui, ó, dano 245. Muito top essa arma, mano. O atributo dela é top demais, ela só não tem sorte. Eu tô pra pegar a varinha que é 247, mas aqui ela vai dar 50 esferas de dourar. Então, de qualquer forma, a gente vai tá. O terninho também é o terno mais top que tem, da formiga. A máscara a gente já tem, só que essa é dourada, só que de qualquer forma a nossa a gente pintou. Mas então, a novidade, uma das novidades é que veio isso daqui. A segunda novidade, cara, eu descobri que quando upa nível 30, tem atualização, galera. Dá pra atualizar a cartinha. Então, ela melhora mais ainda. Então, a gente vai fazer essa evolução e vamos atualizar ela pra gente ver o quanto que a gente recebe. Essa daqui eu quero deixar ela nível 30 também, pra conseguir atualizar. E as outras eu quero tá upando o máximo possível pra chegar próximo do nível 30 também. Então, o que a gente vai fazer? Focar em full carta 30, pra pegar a atualização e a gente conseguir mais atributo. De ataque, a gente já tem 1.400, cara. Então, tá muito forte. Vamos fazer os ups de cartinha, que esse daqui dá bastante up. Esse aqui vai aumentar 5 de agilidade. E agora a gente tem um foco maior, realmente, que vai ser chegar ao nível 30 das cartinhas. Os cupons tá gastando bastante, cara, porque cartinha gasta. Só que a gente vai ter que dar uma maneirada também pra não ficar sem cupom na conta, né? Isso aqui nem vai upar, mas de qualquer forma ele já tá perto. E essa daqui é o nosso foco de a gente conseguir tá botando a nível 30 nesse vídeo ainda. Só que acho que não vai dar, mano. Mas tem mais no leilão lá. Qualquer coisa eu compro e a gente consegue. Só que, meu Deus, eu comprei 200 cartinhas dela e não consegui upar 2 níveis, cara. Então, vai ser complicadinho pra upar ela nível 20. Mas já tá nível 29, então já é um adianto imenso, mano. Mas, galera, não se esquece, cara, de deixar o like no vídeo, se inscrever no comentário. Eita, meu Deus. Se inscrever no canal e deixar o seu comentário pra gente aí. Vamos lá. Atualização de atributo. Meu Deus, que top essa atualização. Aumentou 57 de defesa, mano do céu. Vou substituir ela. Já vamos ver o UFC que deu. 105 e 900, cara. Meu Deus, subiu muita defesa, mano. Desceu um pouco de ataque, mas muita defesa subiu. Mas vamos tentar fazer mais uma pra ver se vem coisa melhor. Essa aqui não veio. Essa aqui parece que veio, velho. Deixa eu pegar a calculadora aqui, mano, que eu vou fazer uma simulação de atributo. Tá. 28, 57, 34, 34. 28 mais 57. 153. Deixa gravado. 153. E aqui é 3, 3. Mais 4, 5. 156. Vem mais. E é mais balanceado também. Vai dar um pouco menos de defesa. Mas vai subir um pouco mais de outro atributo. Inclusive... Ah, meu Deus, eu troquei. Mano, eu troquei. Não era pra ter feito isso. Mas vamos lá. Atualizar mais agora. Mano, ali tinha vindo muito bom aquele atributo. Não sei por que merda eu apertei o botão errado. Deixa eu verificar aqui. Opa, meu Deus! Essa aqui é top demais, mano. Eu nem vou pensar em colocar... Não, vamos ver quanto que vai dar de diferença. 35 mais 49 mais 47 mais 37. 168. Substituir, claro. 106, 156 KFC. Meu Deus, mano. Esse atributo tá subindo muito por conta da atualização das cartinhas. Deixa eu verificar se o áudio continua. Continua sim. Então, mano, isso daqui dá muito FC. A gente vai continuar focando nisso. Deixa eu verificar aqui se tem mais, né. Vamos atualizar o máximo aqui até acabar as cartinhas. Pra ver se não vem algo melhor. Esse aqui... Mas não, vai descer muita G e também não vai dar tanto assim. Não, é realmente. Não veio mais que isso. Depois a gente pode comprar mais algumas. Só que meu foco agora é colocar essa nível 30 pra também fazer a atualização nela. Então, o que que eu vou tá fazendo, cara? Eu vou dar um pause aqui, vou comprar mais cartas e eu já volto aqui, beleza? Galera, voltei. Eu comprei mais cartinhas aqui. Vamos ver se agora a gente consegue tá upando ela nível 30. Veio pouca alma ali, mano, mas... Acho que a gente consegue sim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá muita pontuação, muita pontuação, muita pontuação. Vamos, 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 vamos. Vai faltar pouco, 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 pouco. Upamos nível 30, mano. Upamos ela nível 30. Top demais. Vamos ver o UFC e vamos ver a diferença depois que a gente colocar. 106, 217. Então, agora vamos atualizar ela. A atualização veio muito superior. A gente já vai substituir. E veio o UFC. Já aumentou mais 300 de UFC. A atributo subiu bastante. A agilidade, cara, a gente tá quase colocando mais um 50, 50 de chique louco, mano. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar mais... Atualizar um pouquinho mais. Não, inferior. Meu Deus! Subiu muito agora. A agilidade subiu mais ainda, cara. 106, 752. Vou dar um pause só pra comprar algumas cartinhas, só pra tentar ver se a gente consegue o atributo maior. Porque essa daqui, ó, veio muito superior. Então, vamos tentar dar um pause aqui e eu já volto. Galera, voltei aqui, comprei mais cartinhas. Agora a gente vai ter bastante pra gente fazer a atualização. E verificar se a gente consegue tá evoluindo um pouco mais o atributo também. Cara, tô muito feliz com essas cartinhas agora. Descobri que acontece essa atualização, né? Eu acho que ninguém sabia antes. Provavelmente muita gente vai querer voltar a comprar mais cartas. Mas é uma consequência que a gente tem de tá gravando também, né? E é bom que os outros descobrem. Vamos botar o pano isso aqui nível 12 também, cara. Tinha até esquecido disso aqui. E ia dar mais um FCzinho pra gente também. Ela sobe o quanto de atributo por vez? Nem vi. Mas já subiu cento e pouco de FC. E agora vamos atualizar essa daqui. Aqui ela veio inferior. Opa! Não, ela cai muito, mas subiu muito também, ó. Vamos fazer essas contas então. 33 mais 33 mais 46 mais 43 igual a 155 de atributo. E agora vamos pro outro lado. 45 mais 36 mais 37 mais 37. Mesma coisa. Só que vai cair mais agilidade e eu não quero que caia agilidade. Então vamos atualizar aqui pra vir coisa diferente. Opa! Essa daqui deu um avanço top. Caiu um pouco de agilidade, mas sobe bastante defesa. Vamos ver. 33 mais 47 mais 39 mais 44. Subiu bastante, já vamos trocar então. 106, 954, mas não vamos parar aí não. Vamos tentar mais. Nossa, cara. Essa daqui sobe 50, mano. 50 de agilidade. Só que cai o resto. Meu Deus! Olha que atualização top, velho! 60 de agilidade. Mano, olha quanto que vai aumentar. 60 mais 38 mais 40 mais 51. Mano do céu! Meu Deus, cara! Subiu muito o FC. 107, 349. Cara do céu! Olha, a gente tá full 1300. O ataque tá 1435, cara. Muito, muito bom. Mano, eu vou focar muito pra tá upando as outras de nível 30 também. Cara, nossa, me animou demais isso daqui, velho. Mas não vamos parar não. Vamos terminar aqui pra gente ver se a gente consegue ver alguma maior. Mas acho muito difícil vir alguma melhor que essa. Mas olha... Não, mas não tem como vir, mano. Nossa, muito difícil. Meu Deus, veio! Meu Deus! Veio, velho! Meu Deus! Olha isso daqui, galera. 44 mais 38 mais 55 mais 68. 205 de atributo. Mano, substituímos o FC. 107, 554. Mano do céu! Mano, atualização sobe muito a FC. Então não vamos desistir não. Vamos continuar aqui até acabar essas cartinhas. Lembrando que pra gastar isso daqui, ó... Cada atualização gasta 3 cartas, entendeu? Então não é de graça. A gente tem que comprar as cartinhas pra tá atualizando. É, fechou, galera. A atualização melhor que essa aqui não vai ter. Só que me animou a melhorar essas daqui. Deu pra ver que dá pra vir coisa muito melhor. Então eu vou comprar mais cartinhas daquela. E eu já volto aqui, mano, pra gente conseguir dar uma evolução melhor na conta. Galera, voltei aqui. Comprei mais algumas cartinhas delas. Aproveitei e comprei aquela que tava baratinho também. E já vamos tá... Pegando as almas ali pra gente ver quanto que vai conseguir de atualização. Espero que a gente consiga igual a outra lá, cara. Que deu muita coisa. Mas... Olha, deu bastante alma. Vai ter bastante chance de vir alguma coisa boa. Cara, o atributo tá muito forte, tá? Sinceramente, essa conta deve tá batendo muito forte. Eu não vou experimentar ainda, né? Depois de atualizar. Mas deve tá muito bom, mano. Ó, viu bosta. Um pouco ruim. Opa! Calma aí que já melhorou. Não, mas essa aqui deu 29. Abaixou muito a agilidade. É, não deu muita diferença, não. 42, 42, 28, 24, não. 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 Também não, viu atributo um pouco baixo. É que essa aqui ela veio muito equilibrada. Não teve algum atributo muito abaixo, sabe? Então isso foi muito bom. Imagina se vem full 50, cara. É como se fosse um potencial isso daqui. É, galera. Não consegui algo melhor do que isso, realmente. Mas realmente tá muito bom. Nem precisa... Cara, que se vier é muito melhor. Só que eu vou focar pra topar nessas duas aqui. E a do meio também, nível 30. Que daí a gente vai conseguir muito FC, cara. Atualizando. Mas é isso. O que que eu vou tá fazendo agora? Eu vou tá testando. Ah, eu quero fazer uma coisa ali rapidão. Que eu quero ver se funciona. Já volto aí. Galera, eu ia finalizar com PVP. Mas tá em dia de torneio. Então não vai conseguir. Porque vai vir modo equilibrado. Então não vai dar pra testar a conta de qualquer forma. Então o que que a gente vai tá fazendo? A gente vai tá finalizando o vídeo aqui. E nos próximos vídeos eu já vou ter bastante cartinha. Porque eu vou tá comprando essas aqui. Pra poder tá evoluindo a conta. E vai tá na evolução muito top, cara. E a gente vai também em busca de dourar o chapéu, mano. Pra ficar muito top mesmo. E a conta cada vez mais evoluindo, beleza? Vou mostrar o Roda Fama pra vocês. Que vocês me pedem muito todo vídeo. Pra ter Roda Fama, né? Então eu vou mostrar aqui. E já vou mostrar o atributo também dos outros, né? O Coruja é o que tem mais atributo. Por conta da arma dele ter mais, né? Só que mesmo assim, cara. Ó. 1.344. 1.400. 1.340. 1.440. Vamos ver aqui em relação a minha. É. 1.400. 1.300. 1.300. Tá quase equilibrado com o meu. Só que ele ainda tem as joias melhores, né? Ele tem o... 2. E tem 9.4. Que dá muito mais EFC. E ele tem muita prática, cara. Que também bate bastante. E a bênção dele dá 50 de defesa. O que aumenta muito mais também. Então isso faz a diferença. Mas eu tô buscando atrás pra conseguir também. O Drops tá com a arma do torneio, né? Sem arma... Ah, não. Esse aqui ele tá sem atributo também. Vamos lá. O Legolas, ele tá com... 103k de boomer. Então eu tenho mais EFC do que ele. A diferença é que se ele colocar outra arma... Ele talvez me passe. Mas eu acho que nem assim ele me passa mais, tá? Depois dessas evoluções aqui. E o EFC que eu subi. Eu acho que mesmo ele de varinha. Eu tenho mais EFC que ele, cara. Então a gente tá muito competitivo aqui agora. Só precisa realmente eu pegar esses 3 e se eu perder no 4. E daí a conta vai ficar muito mais forte, cara. E fazer um Fortuna 4. Aí, cara. Sem condição. Depois eu pego a varinha. E a gente fica no top 1. Certeza, mano. Beleza? É isso aí, galera. Se inscreve no canal. Deixa o like aqui no vídeo, mano. Valeu. Até a próxima. É nóis.